A gente está aqui na vila da LUT pra ganhar brinde, a gente não sabe o que é, mas a gente quer e a brinde, só a brinde, comprar nada, não me tirei. Agora é a Carla, ela vai bater no negócio. Gente, olha a cabeça. Está fraca. Um pouquinho mais fraca. Está fraca. Quer que eu segure sua bolsa? Vamos ver se tomara que ela consiga agora. Vai ganhar uma sombrinha. Não vai cair. Parabéns! Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu me perco. Então é isso. Tchau. 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 Uns são opatos, outros tem aquele brilho só de batom, realmente, batom fremoso, tá? O diferencial é o FPS e a embalagem diferenciada. Certo? A Dylos também, a Dylos Pro, tá lançando as películas. As películas. O batom líquido, eu tô com as películas. Gente, eu não sei mais o que é o palco. O batom líquido, eu tô com o vermelho. Ele deixa macho, tá? Ele deixa macho. E a secagem é super rápida. Ele foi realmente inspirado no batom da NYX, que você passa, rapidamente ele tá seco e fica com efeito macho. Excelente, gente. Você e o meu, era sete e meia da manhã pra vir pra cá. Eu fiquei com ele, eu fui almoçar, voltei, eu ainda estava de batom. Eu fiquei uma leve retocada. E ele seca muito, muito. Fica super sequinho na boca. Eu adoro a bonidade dele, então, é bem grande. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando os brindes que eu ganhei lá na Beauty Fair, tá? Então, é isso. Tchau!